Vamos falar da segunda aula? E a gente faz uma retrospectiva pra quem não tem ideia do que vai acontecer possa sentir um pouquinho, né? Como é que foi a constelação na segunda aula com a criança interior? Tomar a força de pai e mãe, se ver pequena, como foi isso pra ti? Uma revolução. Foi, né? Porque, assim, eu sempre me senti meio menina, mas eu achava que era o meu jeito de ser, sabe? Meio moleca, sabe? Brincalhona e tal, não sei o quê. Mas nessa segunda aula, com tudo que você trouxe, eu olhando, gente, nunca tinha olhado pra minha menina. Entendeu? Não tinha noção de que ela tava aqui. Foi um susto? Isso foi. 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 Porque quando eu me olhei no espelho, eu ainda tinha minha imagem lá no fundo, né? Ainda. Ela era... Mesmo que eu estivesse com a cara no espelho, eu vi a imagem lá no fundo. Longe, longe de mim. E mesmo longe, eu vi a menina. Nossa, é uma coisa assim que não dá pra explicar com palavras. você olha pra você, pro teu rosto de sempre, que você tá acostumada a ver, a ver, não a olhar. Porque a gente se vê no espelho. Mas a gente não se olha, a gente não se enxerga. Então, nessa aula, depois dessa aula, o resultado foi a primeira vez que eu me enxerguei. Aliás, eu enxerguei além de mim, além da minha imagem que eu tava acostumada a ver. eu vi um outro brilho ali dentro, uma menina, e uma menina, assim, ela tava assim, totalmente assim, amarradinha, presinha, sabe assim, carente, querendo cuidado. Foi essa menina que eu vi. E meu pai, minha mãe, desse tamanho. E eu, grande, gigante, né? Então, foi, foi muito forte. A segunda aula, posso até te dizer, assim, que, nossa, me deixou muito mais fundo, muito mais lógico. Acho que, como todo processo, né? A coisa vai aprofundando. Mas, eu digo assim mesmo, acho que, da minha entrega até, não é nem da aula, não é questão da aula, mas a minha entrega. Na segunda aula, parece que eu já tava mais aberta a receber, mais receptiva. Então, aí que a coisa entrou mais rápido, né? Aprofundou mesmo. Então, foi mágico, foi mágico. Eu, cuidado a minha menina, acolhei a minha menina, que tá aqui, que eu amo agora, que eu amo. Quem viu a Anadele, quem viu, vê agora, é inacreditável, tá? que eu amo agora. E aí, que eu amo agora. Obrigado.